O município de Espinho congratula-se com a iniciativa que a Unilabs teve no sentido de criar este drive-thru para dar uma resposta mais capaz à população e, portanto, é de relevar toda esta iniciativa por forma a que a população de Espinho e dos concelhos circundantes possam, para além de um posto que já há em Grijó, poder, a sul de Gaia, dispor de um outro posto de diagnóstico. Neste momento, temos já registados, no primeiro dia em que iniciou a atividade, cerca de 94 testes já realizados, num conjunto de 145 que estão marcados para hoje. Portanto, é extremamente de louvar toda esta iniciativa e a adesão que está a ter por parte da população, tendo, de certa maneira, conseguido encontrar uma resposta mais local, evitando que as pessoas tenham que se deslocar a outros centros, num horário que vai das 9 às 18, de segunda a domingo. Esta operação foi montada em cerca de 24 horas, num esforço conjunto entre a Unilabs e o Serviço Municipal de Proteção Civil. Neste momento, existe uma capacidade de testagem de cerca de 180 pessoas por dia, que temos confirmação por parte do laboratório, pode ser aumentada a qualquer momento em caso de necessidade. E, portanto, é uma resposta que visa responder à elevada procura que se vive na região norte e, particularmente, no Conselho de Espinho, e que permite às pessoas, numa maior proximidade e de forma mais célebre, serem testadas e receberem o resultado o mais rapidamente possível. Num regime de marcação prévia, qualquer pessoa pode aceder a este centro de testes, independentemente de ter uma prescrição clínica ou não. Portanto, pode-se dirigir, desde que o marque previamente, por iniciativa própria ou após receber a prescrição da Unidade de Saúde respectiva ou do Delegado de Saúde. Sim, nós instalámos este drive para dar resposta à população daqui da zona de Espinho. Portanto, está num local excelente, com excelentes condições. Portanto, na minha opinião, até dos drives da Unilabs, que temos vários ao longo do país, o mais bonito. E, portanto, nós estamos aqui para ajudar a população, nesta altura de pandemia, para fazer os testes com toda a segurança. Vêm no seu veículo, não saem da sua terra e conseguimos dar uma resposta muito rápida, que acho que era necessária nesta altura. Se houver identificada alguma necessidade de nos deslocarmos a LARS ou instituições que precisem do nosso apoio para a testagem, estaremos também disponíveis. A Unilabs está pronta com equipas disponíveis para ir aos locais.